Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. A deputada federal Geovânia de Sado, PSDB de Santa Catarina, protocolou o projeto de lei que aumenta as condicionalidades para permanecer no programa Bolsa Família. Com alteração no artigo 3º da Lei nº 10.836, que criou o programa, a deputada incluiu exigência de matrícula, frequência e certificado de conclusão em curso profissionalizante de pelo menos um membro da família que recebe o auxílio do Bolsa Família, no prazo de até 90 dias após a inclusão no benefício. Além disso, o currículo profissional do beneficiário será incluído em cadastro ou banco de vagas das agências do trabalhador ou instituições similares e na negativa de até quatro propostas de emprego, os valores do programa serão suspensos. Na hipótese de rescisão sem justa causa do contrato de trabalho, antes do direito ao seguro-desemprego, os benefícios só serão reativados caso o currículo profissional volte aos bancos de vagas de emprego. Entre os requisitos que já estão previstos em lei, há o compromisso com a saúde de crianças menores de 7 anos e de mulheres gestantes ou lactantes. Na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar na escola e com frequência de pelo menos 75%. Mesmo assim, não existe tempo de duração para os benefícios, que podem ser em caráter permanente, como a garantia de mínimos sociais ou transitórios, suficiente para a superação do quadro de vulnerabilidade social a que está submetido. Música Música